Galera, boa noite, loja de hoje acabou de virar, vamos lá porque vai ter um novo clube Fortnite que eu vou mostrar pra vocês agora, que são duas skins, pode criticar se você for pegar. Então a gente tem através do Aranha Versa, que já estava, né, esses itens da Marvel aqui. Esse aqui também favoritos de verão voltou, eu tô passando mais rápido, porque são itens que estavam aqui na loja ontem mesmo, beleza? Então esse aqui a gente já viu, tá? Vamos ver aqui pra baixo o que vai ter. Beleza, favoritos de verão, aqui, não, aí aqui destaque, né, que é a Bombardeira Tempestelar, Jade Vermelha, Pacotão da Amizade com a Lila e a Halley de volta. Soldado de Brinquedo, eu pego o masculino e o envelopamento por apenas 200 bucks, já que eu tenho a mulherzinha aqui. São três cores de envelopamento também. A gente tem meu Remanescente da Ordem, Forças Especiais, né, que ficou muito tempo sem voltar e voltou esses dias pra trás. Essa aqui é uma dança muito boa. Beleza, Futurama, Guerra Futurística, ofertas especiais aqui, né, com os robozinhos, Naomi Osaka, Guerreiro Norte, Pacotão do Sparkles, Ascensão. Os pacotões estão de promoção, beleza? Esses dois pacotões, por exemplo, R$22,50 e R$25, estão com 50% de promoção, se eu não me engano, são só esses dois que agora no momento. Clube Fortnite, vamos lá. Vamos ter duas skins, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, que é a Princesa Lexa, tá? Que é a Princesa Lexa, ela não tem estilos, mas também já é demais, né? Então tá aqui, mochilinha dela, que é a Insígnia Celestial, se carregasse, né, mas é uma bosta, mó desempenho aqui. E a gente tem o Príncipe Orin, picareta maneira, hein? Ô, bonitão, mano. Ó, o Príncipe Orin é bonitão, ó, vai só carregar direita aqui, né? Ô, bonitão, bonitão mesmo, cara. Guia Celestial, picareta, vai ver o barulho. Ó, e tem como você pôr uma mão e duas mãos, velho. Picareta dele. Peraí. Tá aí, tela de carregamento. Duas skins no Clube Fortnite de agosto. Deixa o like, se inscreve no canal. Claro que o clube, o destaque da loja de hoje, vai pra ele. Então, até o próximo vídeo, estamos mandando mensagem aqui. E falou! E falou!